Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e você vai ver esse vídeo do assalto que aconteceu com uma idosa. Cuidado na rua, com bolsa. Hoje nós temos que fazer, igual minha mãe fazia, né? Carregar tudo no sutiã, pôr o cartão de crédito no sutiã, embrulhar o dinheiro num papel, pôr no sutiã também, guardar o celular dentro da calcinha, porque está demais. Você não pode dar bobeira na rua com celular, com bolsa, com nada. Nossa bolsa agora vai ter que ser o sutiã, que antigamente as mulheres não tinham bolsa, punha tudo no sutiã, chave, né? Dinheiro, tudo. Vai ter que voltar à moda antiga. Essa senhora, ela estava caminhando na rua e ela percebeu que ela estava sendo seguida. Ela percebeu e ela entrou no recuo de um prédio que tem a guarita e mais um pouquinho para frente o portão. E ela ficou parada ali. Mas ela, eu acredito que não interfonou para nada, devia ser muito cedo, ela ia trabalhar. E os ladrões, o ladrão que estava com o seu comparsa, pegou ela no recuo, bateu muito nela, derrubou ela no chão para levar a mochila, que provavelmente tinha o moço, tinha o celular, todas as coisas dela. Nós não podemos mais usar bolsa. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje nós não podemos mais usar mochila. E se usar mochila, colocar na mochila uma blusa velha, marmita, e o resto colocar tudo dentro da cueca e dentro do sutiã, né? Celular, então, é um perigo. Eu não saio mais na rua com celular, para lugar nenhum. Só se eu for fazer alguma coisa que eu tenha obrigatoriedade de levar o celular como uma reportagem. Aí eu tenho que levar, sou obrigada. Mas hoje nós... E as pessoas dão bobeira. Ficam na calçada esperando o aplicativo, falando no celular, que tem que ficar, né? Que tem que ver o cara que está chegando, a placa do carro e tal. E é nesse momento que eles dão o bote, como deram no neto lá do Luciano, que acabou levando um tiro na cabeça por causa do celular. Então, nós não podemos mais dar bobeira em lugar nenhum e evitar ao máximo sair na rua com bolsa e com mochila. Infelizmente, a que ponto nós chegamos? Mas nós temos que nos reeducar de acordo com a violência da nossa sociedade. Assista o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê seu like e comente. Nós lemos todos os comentários. Assista o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like e comenta. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like e comenta. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like e comenta. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like e comenta. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like e comenta. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like e comenta. A CIDADE NO BRASIL